Fala galera, banheiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, mano Sabe aqueles tickets que eu ganhei lá na loja misteriosa que você também pode ganhar, mano? É só você comprar diamante e ir lá girar, mano Você sabe esses tickets que você ganha lá, que você ganha não, você compra com desconto pra você poder girar lá o diamante royale Cara, mano, você não sabe o que foi que eu fiz, cara Eu gastei 40, depois eu comprei mais 40 e gastei todos os meus diamantes com isso Mano, isso é uma loucura Mano, você não tem noção do que eu fiz, a loucura que eu fiz, mano Mano, assiste esse vídeo até o final porque você vai ver que loucura, mano E no final, mano, tem uma surpresa pra vocês, uma parada que aconteceu muito louca, mano No final desse vídeo tem uma parada muito louca que aconteceu e eu não acredito que eu consegui fazer isso, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, mano, tem meu Instagram aqui no primeiro link da descrição do meu Instagram Clica aí, mano, vai lá e segue, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação que é muito importante, que isso ajuda o canal a crescer E as 100 primeiras pessoas que compartilham esse vídeo, mano, vai estar participando do sorteio de um gift card de 30 reais, mano É isso mesmo, gift card de 30 reais pra vocês, tá bom? Então, se você for no meu Instagram, nos meus stories, todo dia eu solto códigos pra vocês E ticket royale pra que vocês possam ter a oportunidade de ganhar um cubo mágico e resgatar sua skin favorita, beleza? Tamo junto, um abraço do baiano e até o próximo vídeo Cara, pra próximo vídeo não, mano Seria no vídeo aí agora, beleza? É nóis, tamo junto Galera, agora a gente tá aqui pra gastar todos os tickets que a gente conseguiu lá na loja misteriosa 5.0 Que tá com desconto, ó, maravilhoso Se você não foi, vai lá no outro vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima É só você clicar pra ir no outro vídeo E outra, como eu falei no início, não esquece de deixar o like e ativar o sininho da notificação, tá bom? Ó, galera, é o seguinte Eu comprei 30 tickets de aniversário do Free Fire, né? 30 tickets E a gente vai abrir todos E também da Arma Royale também Que eu tenho 20 aqui Então vamos abrir aqui os primeiros 10 diamantes Mas quem confia que a gente vai ganhar, mano? Muitos prêmios aqui Deixa aqui seu comentário aqui embaixo E também deixa aqui ideias de vídeos pra que a gente possa fazer, tá bom? E lembrando que tem live todos os dias Beleza? Deixa eu só conferir aqui se tá gravando porque eu sou meio burro Tá gravando Então pronto, eu vou abrir aqui, mano Eu vou abrir um primeiro, não Ó, item raro garantido em 3 rodadas Então é o fato que eu vou ganhar alguma coisa em 3 rodadas Pera aí, mano Em 3 rodadas, então eu vou abrir um Mano, eu vi uma calça, velho Uma saia, velho Tô profetizando que eu vou ganhar alguma coisa Beleza Terceira rodada, mano Tá de brincadeira que eu chamo de time, né, velho De novo? Não é expulsivo Aí ainda o cara tá me chamando aqui Mano, eu vou de novo, velho Eu vou abrir uma loja de saia, men Eu vou abrir uma loja de saia Vou sair da loja Sai o quê? Sai a rodada Já entrou de novo, velho Já tem esse cabelo, velho Ô, meu pai Vai indo agora É aniversário de vocês Mas quem merece presente sou eu Por favor Eu não vou clicar Eu já tenho essa cara de galinha Eu vou fazer um bug, galera Agora aqui, ó Vou entrar na loja Vou sair Vou entrar no Sorte Royale Vou sair Vou... Vou fazer uma partida Vou cancelar Vou entrar na loja de novo Vou sair de novo Vou no Sorte Royale Vou clicar rapidão aqui no diamante Olha, galera O bug não funcionou da primeira vez, não Eu vou fazer de novo Vocês aprendem como é Eu fiz errado Entra no Parque de Elite Aí você volta Aí você confere que foto você pegar Aí você volta de novo Clica em personagens Você sai Clica em copy Volta Entra na loja Aí você volta Entra no Sorte Royale de novo Aí você clica no diamante Clica no ouro Clica na arma Clica na incubadora Clica no diamante royale Clica aqui Clica clicando no que você quer O que você ficou Igual um doente aqui, ó E você mete Eu esqueci, né? Vamos coletar aqui os prêmios Beleza, né? Então temos mais três aqui Eu nem sabia que eu tinha essa cabeça de abóbora Vai sério, não é possível não, velho Pelo amor de Deus Tá tudo o meu diamante hoje 10 giradas Tá por 400 diamantes, né? Pronto Vamos aqui Só pra usar uma coisa 10 diamantes 10 rodadas Tá por 400 Tá, tá a mesma coisa A gente tá me enganando, né? Ah não, 25 Vamos dar uma sorte Vem, cadê? Cabe? Foda-se Você comprou! Meu Deus! Ele comprou o dinheiro! O que? Ele comprou mil diamantes Meu Deus Gastou mil Ele clicou aqui No mouse aqui 10 mil 10 mil não Mil diamantes, velho Que sacanagem, velho Basta sua comida Vai Foda Vem, eu vou clicar Pelo amor de Deus Eu nunca pedi nada Ele não é possível não, velho Não é possível não, velho Porra, caralho Puta que pariu Gay Magno, ó Porra Caralho Agora eu vou ligar também Essa porra Eu não fodeu Vem, porra Vamos abrir agora Não vou lá mais? Não 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 Eu não vou apertar agora Não posso girar mais Não, não vou lá nada Não vou lá não Arma Royale Beleza Eu não tenho essa arma Minha luz Só chitador Tenho certeza que eu não vou ganhar nada Aqui, tá? Tá, vamos lá Opa, gente Tá Não é bom Ganhei 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 Eu ganhei uma coisa que eu já tinha Mas já tinha Eu fui iludido Eu já Não, velho Nossa, achei que era ela, velho É de 24 horas, velho Vocês estão me tirando mesmo, né, velho Porra Dá até vontade de girar, velho Não, não Nem é sério, velho Vou girar aqui só pra tentar a minha sorte, velho Já tem um monte de porra, eu quero essa porra aqui, velho Eita, caralho Eu posso trocar por quê? Aqui são quantos? São três, né, palhacinho? Esse? Esse aqui são três, né? Esse aqui eu vou gastar meus diabos Olha o diabo atentando Olha o diabo atentando Espera aí Não, 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 não Vamos rolar mais um aqui A macumba funcionou, pivete Mais uma, vá Olha o diabo atentando Não foi, porra Porra, pivete Que duro, velho Eu consegui, velho Olha o Ramon DT aqui agora Ela é sinistra, velho Porra, mas ele também é sinistro, velho E aí, velho Não dá não, pivete Não dá não, pivete Um só é três, não é gosto, velho Cadê aí, maluco Porra, ele é sinistro também, velho Aqui é cinco e dois Porém, não é douradão, tá ligado? Eita Esse aqui é três, um Eu prefiro pegar dois Um de cada Desse aqui Do que pegar um dourado e dois Não? Eu não tenho certeza nenhuma Eu vou Esse aqui tem o cabelo vermelho Esse aqui tem o cabelo preto Esse aqui Agora, velho, tá de brinquedo E agora, velho Papai do tamanho do que o filete dá? Isso Mas o tamanho do que o filete dá? Isso Não Esqueça Não, esqueça E agora, velho Sei você que você compara aí o qual? Que é bonito, qual mais é legal? Essa mulher aqui, ó Quando você mata o cara Eu acho que ela vira a cara, velho Não sei Ela fica com a cara de malvado lá, tá vendo? Ela parece que tá de costa Parece que ela de frente Então ela confunde o cara E o cara não Porra, eu vou pegar ela Car... Meu filho Tira minha mocoçoa Não custa nada, né? Assim, né, velho? Não custa nada, né? Não custa nada, né? Eu tenho mais ideia, eu tenho mais ideia, não Tá mal, não Tá mal, não Pô, a minha Acho que a macomba agora você vai fazer... Cê tá arrumando, né? Cê tá arrumando Hum? 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 Cê tá arrumando não um preto para pegar esse daqui também é bonito também é legal eu tenho ela então ele aqui tem um monte de esquina agora e eu Lucas, galera, é sério, valeu, na moral, mas esse aí foi o vídeo de hoje, mano, é sério, não esquece de deixar o like, foi longo, foi, entendeu aí, vocês viram que deu muito tempo, beleza, então deixa seu like, se inscreve, e não esquece de deixar as notificações, aqui embaixo tem meu Instagram, vai lá que eu vou soltar uns códigos pra me encerrar depois, aí, junto com a Garena, aí tamo junto, abraço e fui.